A Faculdade de Engenharia do Porto recebeu neste ano letivo 500 alunos estrangeiros ao abrigo dos diversos programas Erasmus. Trata-se de um recorde. Antes do arranque do segundo semestre, a Faculdade preparou atividades para acolher e integrar 250 estudantes que procuram mais do que aprender. O olhar do grupo percorre a sala de visitas da cidade invicta. São estudantes estrangeiros que escolheram a Faculdade de Engenharia do Porto para estudar ao abrigo dos vários programas Erasmus. Quando eu estava no Brasil, eu dizia, ah, eu estou indo para a Universidade de Engenharia da Faculdade do Porto. Era, todo mundo falava, nossa, que legal. É uma das faculdades mais tradicionais da Europa e tem uma ótima reputação no Brasil. Inclusive, eu pesquisei, está entre as dez melhores da Europa. Porto foi a minha primeira escolha, porque eles me disseram que aqui há uma boa Universidade onde eu posso estudar. Eu acredito que seja uma das melhores na minha área, que é na área de Engenharia de Materiais e Metalurgia. A Faculdade de Engenharia recebe uma das maiores participações de alunos estrangeiros, 250. No total, este ano letivo são 500 estudantes, provenientes de 53 países. Um recorde. Eu diria que foi um boom este ano. Nós, nos últimos anos, temos vindo a aumentar o número de estudantes estrangeiros. Mas este ano letivo, eu diria que nós chegamos aos 500, o que é, de facto, um aumento de mais de 50%. Um crescimento fruto de vários fatores. Por um lado, tem a ver com o nosso reconhecimento a nível internacional, portanto, o nosso posicionamento nos rankings internacionais. Também, devido ao grande trabalho que a Faculdade de Engenharia e a Universidade do Porto têm feito na área de internacionalização. E penso também que o Porto está na moda. Vocês aqui têm as placas onde vêm os números das salas. A Faculdade preparou uma semana de atividades de acolhimento para estes alunos. Mostram-lhes as instalações e até a cidade. 57 alunos voluntários apadrinham os recém-chegados para facilitar o processo de integração. O contingente brasileiro está em maioria, mas, independentemente da origem, todos têm expectativas altas para os próximos meses. A expectativa é a melhor possível, tanto aprender dentro da faculdade quanto fora, a cultura. Porque aqui a Europa é um continente muito rico em cultura comparado a nós. Eu acho que é uma ótima experiência para mim, descobrir este país. E eu ouvi que Porto é uma cidade muito grande de estudantes. Então, é por isso que estou aqui. Eu espero que tenha um bom weather para ir surfando. Começam agora, seis meses, que mais tarde terão muito o que recordar.